Abertura Que em si mesmo não tem condições E se quer dar um passo sozinho Sou apenas alguém que te ama E quer ver tua glória invadindo as nações Que em si mesmo não tem condições E se quer dar um passo sozinho Jesus 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 Apesar de ser assim Escolher-se a mim E cercar-se além das minhas falhas e limitações Apesar de ser assim Escolher-se a mim E eu quero ir aonde tu desejas que eu vá Esse aqui Envia-me a mim E toca-me os lábios Com a brasa viva Do teu altar Guia-me a mim Tirir-se o meu viver Que o mundo inteiro possa ver Apesar de ser assim A olhar pra mim Senhor Apesar de ser assim Escolher-se a mim Escolher-se a mim E cercar-se além das minhas falhas e limitações Apesar de ser assim Apesar de ser assim Escolher-se a mim E eu quero ir aonde tu desejas que eu vá Escolher-se a mim Envia-me a mim Escolher-se a mim Escolher-se a mim Escolher-se a mim Com a brasa viva Do teu altar Guia-me Hum E a pilar 可能 Apesar de ser assim Escolher-se a mim Que a pilar Que a me Dê-me aqui, Senhor, dê-me aqui Dê-me aqui, Senhor, dê-me aqui Dê-me aqui, Deus te torne, dê-me aqui Dê-me aqui, Senhor, dê-me aqui Dê-me aqui, Senhor, dê-me aqui